A CIDADE NO BRASIL A Graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ser ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma. Abençoe-nos, Senhor, por essa vontade. E fazer com que os outros a satisfaçam. Somos servos a seu serviço. Ela gosta de ser livre. Abençoe esses meninos. E que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz. Quando o mundo todo está feliz ao seu redor. E o amor está sorrindo através de todas as coisas. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça... ...jamais tem um fim triste. Eu serei leal a você. Aconteça o que acontecer. É um fim de sinal 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 de sinal. Obrigado.